O livro Bonjour conta com a trajetória de uma piauiense que desde muito cedo soube se virar na vida. Gisele Soares começou a trabalhar ainda quando criança para ajudar os pais. Aos 17 anos fez sua primeira viagem para a França. Lá, a menina cajuína buscou o sonho de ser atriz e deu certo. E se estamos falando de Gisele Soares, não tem como esquecer a sua participação no Big Brother Brasil de 2008, onde foi vice-campeã da competição. Essas e outras histórias o leitor vai poder entender e saber como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil. Esse livro surgiu de algo muito triste na minha vida, porque eu não sabia que eu estava em depressão, com crise de ansiedade e eu já estava com muito tempo desejando voltar para o Brasil, ficar perto da minha família. Aí quando surgiu a pandemia, então em 2019 eu voltei para o Brasil, esse livro já estava sendo escrito em Paris, porque eu estava trancada dentro de casa, não queria sair, não queria fazer meus testes, eu estava muito mal. Algo não estava me completando. E eu lembrei de uma imagem minha que meu sonho era ter uma bicicletinha rosa. E minha mãe nunca poderia me dar uma bicicletinha rosa porque ela não tinha condições. Então, um dia ela trabalhou bastante e me deu essa bicicletinha rosa de segunda mão. E eu lembrei dessa imagem que ela fez com tanta dificuldade, com tanta luta, de um vento que caía, que eu subia a montanha e descia com essa bicicleta. E o livro veio assim, eu preciso me ajudar e a maneira de me ajudar eu acho que é escrevendo a minha história. O lançamento do livro aconteceu no dia do aniversário da atriz e teve festa ao som de uma boa música. E contou com a presença de vários fãs, entre eles a Karen, que acompanha a Gisele desde o BBB e faz parte do fã-clube da artista. É uma honra participar. Eu gosto muito dela, acompanho ela há muito tempo. E ela é uma pessoa que nos inspira, principalmente como mulher, pela garra e perseverança que ela tem. É uma mulher inspiradora. E esse livro vai contar a história dela, um pouco da história dela de sucesso, que para nós, piauiense, tem uma representante que já pisou no tapete vermelho em cães. O livro contou com a ajuda de pessoas que contribuíram para que esse projeto desse certo. A Alcione, que é coautora, lembra quando conheceu Gisele e a ajudou nessa caminhada. Era um projeto, infinitas possibilidades, que eu estava desenvolvendo no meu Instagram e chamava algumas personalidades. Resolvi assim, no escuro, chamar a Gisele. Nunca imaginei que ela ia aceitar. Ler pelo menos lá o direct. Ela leu, aceitou, me retornou e aí participou da live. Depois ela achou que a gente tinha um feeling que uniu, alguma conexão e aí a gente me propôs escrever esse livro com ela. Eu aceitei, mas foi assim com medo, um medinho que era um desafio muito grande. Eu nunca tinha escrito até então algo assim. Se somando à história de vida da piauiense, a Jossandra também contribuiu com esse sucesso. A gente tem sim sempre o interesse de apoiar o que é nosso, o que é da nossa terra. Então a gente acreditou no projeto e hoje está aqui lançando o projeto.